Mas a questão que gerou todo um burburinho foi com relação à retirada do tecnólogo, porque eles colocaram no texto, que a PF deve apresentar, bacharelado ou licenciatura. Entendi. E aí, assim, gerou um caos, né? A minha caixinha só tinha isso. E eu acho que talvez até vem nessa pegada que tu falou dos cursos EAD, que se propagou muito nos últimos tempos e tal. E realmente, muita gente que estuda para concurso, eu mesmo digo, se alguém chega para mim, antes dessa notícia, agora, se alguém chega para mim, ah, eu tenho 18 anos, quero fazer concurso, o caminho mais fácil realmente é tu fazer um tecnólogo para poder ter o curso superior para entrar, né? O que que tu acha, assim, sobre isso? Tu acha que pode ser um movimento dos órgãos voltarem atrás com o tecnólogo? Ainda nessa pegada, só para complementar, recentemente a Justiça Federal e o Ministério Público também tiraram o nível médio, né? Descargo de técnico, que acabou que também desagradou muita gente. O próprio INSS está querendo também, as carreiras do INSS querem colocar o técnico para nível superior. O Senado, o policial, trocou de médio para superior. A gente é técnico ainda, mas o policial já virou superior nesse último concurso, então tem sido um... Somos um... Eu fico pensando o que o Brasil quer, afinal, né? Será que a gente quer ser um país de graduados, licenciados e desempregados? Parece muito estranho isso. Se a gente começa a tirar o tecnólogo, se a gente começa a acabar com o concurso de ensino médio, a gente vai na contramão do que a gente está dizendo que quer. Nós queremos um serviço público que se pareça um pouco mais com o país. E eu não posso permitir que a cauda abane o cachorro. Quer dizer, é a competitividade do concurso público que faz com que eles subam a régua o tempo inteiro, mas, ora, se é técnico, é técnico. Enfim, também isso vai na contramão do que o mundo está pedindo. O mundo está dizendo o seguinte, eu preciso dignificar o trabalho em que nível ele for. Eu não posso ter um garçom miserável porque não tem ensino superior, e eu não posso exigir ensino superior para um garçom. Eu preciso ter um bom garçom. E eu preciso que o trabalho dele pague o sustento da família dele. E que, se um dos filhos dele quiser entrar na universidade, esse menino tem que entrar. Mas eu não posso criar uma necessidade artificial das pessoas entrarem na universidade e seguirem uma carreira intelectual. Isso é um defeito de fábrica do Brasil chamado bacharelismo. Vem lá de Portugal. Porque, para nós, não interessa a sua formação. Não interessa. O que você aprendeu na universidade é basicamente inútil. Inútil. Eu preciso do seu diploma para dizer se você está apto ou não a entrar nesse processo seletivo. Isso se chama bacharelismo, no nome antigo, e atualmente a gente chama de credencialismo. São duas doenças do Brasil. Duas doenças. Porque o Brasil mede as pessoas dessa forma. E aí você tem gente fazendo curso superior de licenciatura, é AD, com as 20% menores notas no Enem e apto a fazer concurso público para o que quiser, porque teve esse pedaço de papel. E uma vaga de azulejista na construção civil que paga 4.800 reais de salário inicial, que está vazia. Está tudo errado. Então, a gente precisa se preocupar com isso, porque esse é um defeito antigo do Brasil, o bacharelismo. Quer dizer, o conhecimento no Brasil, uma herança lusitana que nós temos e que Portugal se livrou dessa herança, e nós continuamos com essa herança, que eles nos deixaram. O conhecimento no Brasil, ele não tem finalidade prática, ele é um enfeite, ele é uma credencial para que você obtenha capital social, relações, amigos, conexões. É assim que funciona no Brasil. Isso é uma pena, sabe? E com relação a esse negócio mesmo da PF, o que eu vejo é que a PF, as matérias cobradas na Polícia Federal, vou botando aqui para o cargo de agente, por exemplo, elas são muito focadas em TI, principalmente, 36 questões, ou seja, 30% da prova é TI, 24 contabilidade. Então, assim, é um ensino muito técnico, é uma parte muito mais técnica do que qualquer outra coisa. Aí tu pega... Você que é um doutor. É, aí tu pega, tipo assim, será que faz sentido eu excluir o cara que é formado no tecnólogo de sistemas de informação mesmo, né? Rede, computador, sei lá. E colocar o cara, com todo o respeito, que é formado, sei lá, em biologia. Qual é? Assim, então, eu não consigo ver uma aplicação prática boa para a instituição. Porque é muito... Assim, não faz muito sentido com o que a instituição tem pedido nos últimos concursos, entendeu? Eu mesmo... E outra faculdade. É isso. Muitas vezes, cara, a faculdade é aquela coisa... Não é prática, é um feite. Cara, a faculdade... É o credenciamento. Exato. A faculdade é muito, assim, teórica. Ela te forma para ser professora da faculdade, é o que tu falou. Exatamente. Até a faculdade de direito, ela é muito a teoria da teoria. Eu não aprendi nada na faculdade. Eu fui aprender direito quando eu saí da faculdade, tive que se dar para o concurso. Exatamente. Então, assim, a faculdade em si, eu acho que é uma... É só o diploma mesmo. É um modelo muito antigo, sabe? Que precisa de transformações urgentes, né? Hoje, o estudante do ensino médio na Suíça, ele tem dois dias de aula teórica na semana. Dois dias. Três dias. A aula desse estudante é em projetos, é na ponta de fábrica, é na... E é incrível isso, sabe? Eu estive conversando com o secretário municipal de educação do Rio de Janeiro, Renan Ferreirinha, do município. Isso foi quarta-feira. E ele olhou para mim e falou assim... Cara, e aí eu estava lá na Suíça e eu fui conversando sobre isso e eu perguntei... Mas eles não reclamam de só ter dois dias na semana para estudarem a língua, para estudarem matemática? Porque a oficina falou assim... Bem, eles nem sabem se precisariam reclamar disso. O que nós sabemos é que nós não queremos um país de doutores. Nós queremos um país que tenha doutores, que tenha trabalhadores e que todos sejam respeitados. E eles falam quatro idiomas. E eles falam alemão, francês, italiano e uma língua própria ainda, que eu não sei bem o nome. E a gente fica estudando inglês na escola inteira, o verbo tubi, por cinco anos. Nunca aprende. Você está entendendo como... Sim. Aí diz que o Estado é grande. Não, o Estado é ineficiente do jeito que ele está. Vamos lá, pessoal. Vou dar uma lida no chat. Deixa eu dar uma lida no chat. Primeiro teve gente... Eduardo. Professor Israel, agradeço todos os ensinamentos sobre os conhecimentos do Instituto Federal e RID. Foi fundamental para a minha aprovação na PCDF. Embora ainda esteja guardando a ameaça. Faz parte, Eduardo. Não só você. Esse concurso aí... Estou na torcida por você, meu querido. Mas vai chamar. Estou torcedo. Vai chamar. Está com o cara que vai ser esse ano aí. O Marcos André elogiou um discurso seu na Câmara falando sobre princípios da colaboração, afirmando que o professor não podia ser punido para determinadas salas que é melhor que a outra. Professor Israel, forte aliados com o Concurseiro do Serviço Público. Aí, muita gente falando de cargos comissionados. O Edivan falou que esse podcast está bom para uma discursiva do CNU. Está bom mesmo, viu? Muita coisa aqui. A Gabizinha falou que sou professor e refiz o estágio na prática. Foi ótimo porque descobri que a profissão não é para mim. Olha só como é importante você no meu estágio, né? Olha só como é que é tudo que a gente tem. Muita coisa aqui.